Muito bem, hoje a gente vai fazer uma meditação para o nosso odioso planetário. Então vamos nos sentar em uma postura confortável, inspira, expira, expira, dá aquela última ajeitada, inspiração para o OM, inspira, OM, 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 OM Sol. Sol. Toma a consciência, os sons ao redor. Sol. 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 Alma. Com a consciência do seu corpo físico. Sol. Alma. Sol. Am. Toma a consciência do lugar onde você está sentado, deitado. Sol. Am. Sol. Am. Sol. Am. Am. Sol. Am. que o seu braço consegue descrever ao seu redor, que a sua perna consegue descrever ao seu redor, que pareça um ovo, um círculo ao seu redor. Sol, Am, Sol, Am. Uma circunferência, uma esfera ao redor do seu corpo. Sol, Am, Sol, Am. Se eventualmente aparecerem cores nessa esfera, observe o padrão das cores, permita que eles transitem nessas esferas, se for necessário. Sol, Am, Sol, Am. Mesma forma que o arco-íris manifesta diferentes frequências de um mesmo princípio. Qualquer cor que estiver nessa esfera, se houver alguma cor, apenas observe o espaço dessa esfera ao redor, mais ou menos, da distância dos seus braços abertos. Sol, Am, Sol, Am. Tome consciência, a região ao seu redor dessa esfera, permita que ela se expanda um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Um pouco de conscient Sua na região à região à região à região à região à região à regiãoまたta l Southern Park. Um pouco de consciência na esfera menor, um pouco de consciência na esfera maior. Um pouco de consciência na esfera maior. Sol, Am, Sol, Am, Sol, Am. Consciência na relação das duas esferas, na esfera central e na esfera periférica. Sol,ão, sol,ão. A relação dessas duas esferas pode estar um pouco esquisita e tal. Se isso estiver um pouco com os buracos, ou umas áreas mais densas, outras mais finas, leve consciência a toda e qualquer área que esteja de alguma maneira desarmoniosa. Consciência traz harmonia. Sol,ão. Sol,ão. Consciência no espaço entre as duas esferas. Sol,ão. 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 E a esfera de fora se torna atmosfera. Sol,ão. 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 os focos consciência sobre a esfera da terra uma forma um pouco mais harmoniosa e consciência sobre a esfera atmosfera sol alma a atmosfera da terra é uma capa de ódios para o planeta terra sol alma sol alma sol alma consciência sobre essa capa atmosférica sobre o planeta onde existe proteção nutrição e também presença de consciência som 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 am som am viaja vida dentro da sua última esfera som 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 toda água que existe no planeta terra acontece porque existe um cobertor um manto um manto sagrado de atmosfera de olhos ao redor do corpo da terra desce terrestre som som como som 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 Consciência sobre esse líquido, sobre esse manto de voação do leitoso, protetor, que envolve todo o corpo físico do planeta Terra. Se em algum lugar... desse manto sagrado, houver algum tipo de sensação de perturbação, leve consciência para esse local e respire, contemplando, trazendo consciência ao lugar de baixa consciência. Sou... Sou... Amor... Sua consciência... É o papel fundamental à vida desse manto ao redor, que chamamos de corpo do planeta Terra. Sou... Amor... Sou... Amor... O planeta Terra protegido, matrido, mantido pela sua atmosfera de hoje. Sua consciência... Seira... Cuidado... Sua... E permanência... se for o caso permita um suave sentimento de gratidão desaprochar no centro do seu tórax se espalhar por toda essa consciência corpo da terra e ao redor do corpo da terra um manto de presença divina garantindo a sustentação da vida nesse planeta sol 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 um 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 mais pouquinhos, permita a consciência regressar dessa amarra esfera para a terra, para a terra debaixo de você, a consciência vai aos poucos, retornando, 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 chegando à terra abaixo dos seus pés, abaixo das suas costas, com a silêncio agora, na crosta da terra protegendo amparando sustentando para um contorno na vida que existe de calor e de consciência no centro da terra sol am sol am sol a crosta da terra é uma capa de proteção para o centro da terra sol am sol am sol am am sol 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 am 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 sol am 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 sentimento de gratidão pela atmosfera, pelo papel envolvente de todo o planeta, de todos os estados. Som. 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 Om. Om. Oka. Som. 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 No. Vvan. Rom. Om. Que no. Bhvan. 세. Shanta. Shanta. He. Inspira. 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 Devagar, pode ir mexendo um pouco. Procure deixar o seu movimento da cabeça, dos ombros. Começarem a permitir que a consciência volte para o corpo mais bem. Espreguiça. Se você já está deitando, pronto para dormir, boa noite. Você possa dormir com o manto iluminado de presença divina ao redor do seu corpo físico. Se você ainda vai fazer outras coisas no seu dia, se der, procura ficar um pouco deitada, fazendo um chavão. Mas, tomar cuidado na hora que for abrir os olhos do computador. Se possível, feche o computador ou o celular, o que seja, sem necessariamente olhar a tela. Namastê. 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 Namastê.